E durante o final de semana, duas escolas estaduais foram alvos de criminosos. E mais uma vez, a escola Mariana foi furtada. De acordo com informações apuradas, uma guarnição do 5º Batalhão da Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina aqui nas proximidades da escola, quando avistou um suspeito segurando uma sacola. Os militares realizaram a abordagem. Se aproximaram dele e já de prontidão perguntaram o nome. Ele se identificou como Antônio Carlos Ferreira da Silva, de 43 anos. Ainda durante a abordagem, os militares perguntaram para Antônio sobre a sacola que tinha dentro dela. E aí não deu outra. Ele teve que abrir. E lá haviam lâmpadas. Ele foi ainda questionado, até que acabou confessando que havia entrado na escola e furtado os objetos. Com isso, ele recebeu voz de prisão e foi levado para a central de flagrantes. Em um vídeo gravado, Antônio chegou a dizer ainda para a polícia que foi um aluno que passou a fita para ele de como entrar na escola sem ser visto. Acompanhe agora. O cara que estuda lá foi Antônio, não vai lá pela frente, não quer que a câmera vai te pegar. Não, ele me mandou. Ainda de acordo com informações apuradas, Antônio Carlos Ferreira da Silva possui várias passagens pela polícia por crimes cometidos no estado do Acre, na cidade de Cruzeiro do Sul. A outra escola é a Eduardo Lima e Silva, localizada no bairro Nova Floresta, na zona sul de Porto Velho. Os criminosos entraram pelo telhado e furtaram três televisores de 32 polegadas. Ressaltando, Cristiane, que tanto a escola Mariana quanto a Eduardo Lima e Silva foram furtadas em menos de uma semana. Com imagens de Eduardo Lima, Eliane Alves para o Rondônio.